Olá, boa tarde! Este é o TV Comunica e hoje o assunto é sotaque. Você tem sotaque? Eu também. Todos nós temos sotaque. Para esclarecer todas essas dúvidas e dar várias orientações, nós convidamos a fonoaudióloga Annelisa Moreira Ferreira. Ela é diretora executiva da Univoz, que é uma consultoria em comunicação humana e também é membro da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Oi Annelisa, boa tarde. Obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Áurea. Esse assunto me deixa sempre curiosa, particularmente eu gosto do sotaque, por conhecer algumas regiões do Brasil. Eu fico sempre admirada com as formas das pessoas falarem, por isso nós resolvemos trazer o assunto aqui para discutir com os internautas. Aliás, você que acompanha o programa pode desde já fazer sua pergunta através do chat, que a Annelisa vai responder para nós. Annelisa, como surgiu essa questão do sotaque, especialmente no Brasil, já que nós somos um país tão grande, cheio de variações de linguagem? O sotaque vem de variações da língua. Nós temos a nossa língua portuguesa, mas a língua portuguesa é viva. Ela sofre flutuações, variações históricas, de acordo com várias interferências da nossa linguagem. A linguagem é a língua colocada em prática. Então, quando vieram aí os colonizadores portugueses, já primeiro encontraram os nossos indígenas, tupis, principalmente os tupinambás, e já começou, então, uma forte interferência entre língua indígena e portuguesa. Depois disso, a língua indígena, inclusive, foi proibida em 1757. Imagine só. Uau, não sabia dessa. É, e posteriormente com a expulsão dos jesuítas, que eles foram os grandes disseminadores da língua indígena. Volta a família portuguesa pra cá, em 1808, e a gente retoma, então, esse sotaque português. Só que não ficamos só com os portugueses aqui. Vieram outros imigrantes. Então, vieram também italianos e alemães pro sul, franceses, holandeses pro nordeste. Então, toda essa interferência de outras línguas vai fazendo com que a nossa língua mãe sofra influências. E aí, tem outros fatores que também podem fazer com que a língua vá se modificando. Por exemplo, interferências geográficas. Então, se você tem uma cidade distante, essa cidade vai desenvolvendo vocabulário próprio, vai desenvolvendo uma entonação própria. E se eles não têm contato tanto assim com outras regiões, aquilo vai ficando segregado ali. Nós tivemos influência da escravidão com a língua, com as línguas africanas. Depois, posteriormente, entra a tecnologia. Então, o anglicismo começa a chegar ao Brasil, interferência com palavras americanas. Mais recentemente, você tem interferências do internetês, o tecnologuês também. Então, começam a surgir outras palavras. E aí, as regiões, a cultura de cada região vai transformando a nossa língua materna e vai formando essa linguagem tão diversificada. Para você ter uma ideia, no Brasil, alguns autores consideram quatro, seis, mas tem autores que consideram que nós temos onze dialetos diferentes. Dentro do Brasil? Dentro do Brasil. Por exemplo, dentro de São Paulo, do estado de São Paulo, nós já temos o paulista e o do interior. Chamado de caipira. Você tem o nordestino, o cearense, o baiano, o do norte, o do sertão. Você tem onze dialetos diferentes. O que é o dialeto? São essas variações de vocabulário, de sotaque, que é a variação da voz, da velocidade de fala, da entonação, da musicalidade. Você tem variações também semânticas do uso da palavra. Então, tem palavras em São Paulo que são usadas de um jeito e no norte do outro. Eu me lembro, eu gosto muito de comunicação desde criança, e me lembro muito de um caso que acontecia na minha família. Meu pai era do norte, ele era de Manaus, e ele falava para minha mãe que estava com vontade de comer canjica. E ela fazia canjica de milho branco. E ele falava, não, isso não é canjica, isso é munguzá. Eu quero aquele amarelo. Aquele amarelo é cural em São Paulo. E no norte, cural, é feito de canji, feito de milho branco. Então, imagine as diferenças de vocabulário que tem nesse país, que numa região você usa uma palavra para um determinado alimento, objeto, e na outra região, para outro. Agora, isso, como você falou, é muito marcado. Em cada região existe uma forma diferente de falar e nós reconhecemos. Quando nós conversamos com alguém que nunca conversamos antes, a pessoa começa a falar, a gente já entende de que região ela é. Isso realmente é uma coisa, é originário de lá. A pessoa se identifica até por conta do sotaque. O sotaque, ele é uma marca identitária das pessoas. Ele identifica a sua cultura, a sua origem. Você consegue identificar se é uma pessoa do sul porque ela tem marcas fonológicas, ou seja, ela tem marcas na melodia, na acentuação da palavra, ela tem marcas lexicais, ela tem marcas de vocabulário. Por exemplo, o sulista, aqui em São Paulo, alguém vê uma menina bonita, vai falar, nossa, que moça bonita. No sul vai falar, barbaridade, que prenda. No nordeste, vixe, que mulher correta. Então, você tem variações linguísticas que marcam determinadas regiões e são usadas únicamente, exclusivamente naquela região. Como hoje nós temos a mídia, a globalização, internet, televisão, rádio, essas palavras acabam se espalhando por esta vastidão desse país. Mas elas ainda têm um uso corrente, um uso contínuo, mas naquela determinada região. E não são só as palavras com seus significados diferentes, como você bem colocou, mas a musicalidade de cada um dos sotaques. E isso, como você também citou, a mídia acabou fazendo com que fosse uma coisa só, um padrão. Então, infelizmente, algumas regiões perderam um pouco essa força da identidade do sotaque, porque a mídia parece que entende que o correto é falar, como em São Paulo ou como no Rio. E é assim mesmo que acontece, Ana? O correto é cada um falar conforme a sua região, porque isso é a sua marca, é a sua cultura, conta sobre a sua história. O que acontece muito é que um bom comunicador é aquele que se preocupa em se fazer entender. Então, se eu venho lá do Nordeste e tenho um vocabulário que é específico da minha região, uma melodia da voz que dificulta entender, uma velocidade de fala mais ou menos acelerada, quando eu encontrar um ouvinte de uma outra região, pode ser difícil ele me entender. Então, o que é necessário é fazer uma adaptação para o meu público, para o meu ouvinte. Então, atenuar os regionalismos é necessário sim para algumas situações, mas eu sou contra, com certeza, você neutralizar, porque senão você perde a identidade. Agora, tem algo histórico que a gente não vai conseguir barrar. Hoje, com a globalização, há uma influência de todos os povos, de todas as regiões, que vem pela internet, vem pela mídia, vem pelo rádio, que vai acabar trazendo novas modificações para a nossa língua e para a nossa linguagem. A língua escrita, ela sofre menos modificações, porque ela atende normas de gramática, normas ortográficas, mas a língua falada, não. Ela muda a cada instante. Eu, me comunicando com você, posso aprender uma palavra nova e começar a usá-la. E a internet, principalmente, ela veio trazer isso. O meu afiliado, há anos atrás, falou para mim, madrinha, eu deletei a minha namorada. Poxa, que fácil! Então, é uma palavra da internet que já faz parte do nosso vocabulário. Já começa a fazer parte. Você falou na importância de atenuar o sotaque. Queria que você desse um exemplo para nós do que pode ser atenuado, por exemplo, do sotaque nordestino, quando um nordestino vem a São Paulo. E o contrário também. Nós, paulistas, quando vamos ao Nordeste, temos que atenuar o sotaque em que sentido? Qual é a orientação? Olha, eu vou dar muitos cursos de comunicação em outros lugares do país. Então, eu sempre tenho um cuidado. Outro dia, eu fui dar treinamento em Belém. E aí, quando eu cheguei lá, já ouvi o comentário. Ah, paulista já chega acelerado. Já chega muito com pressa. Ou seja, nós falamos mais rápido. Então, uma modificação que eu fiz quando fui conversar com eles, foi falar um pouco mais pausado, um pouco mais devagar, para que eu não transmitisse uma mensagem de que eu estava acelerada. Porque eu não estava acelerada. Mas o meu jeito de falar pode trazer alguns rótulos. E é normal nós termos rótulos, isso é cultural, nós termos rótulos em relação a algumas regiões. Então, o paulista é acelerado, é apressado. A pessoa do sul, ela é mais dona de si. O carioca tem um jeito mais solto de falar. Aí, o paulista morre de inveja daquela praia e acha que o carioca está folgado, está sossegado. Não é verdade o jeito dele falar. Aí, você pega as pessoas da Bahia, do Norte, do Nordeste, principalmente, tem um jeito mais prolongado de falar, mais arrastado. E a gente acha que ele está falando mais devagar, que também vai ser uma pessoa que vai ter mais dificuldade de entender. E não é nada disso. As pessoas têm inteligências e competências, não importa a sua região. Independente do sotaque. Independente do sotaque. Mas o mercado de trabalho rotula mesmo, como você disse, a respeito dos rótulos. E essa impressão acaba sendo aplicada como sendo verdadeira. Quer dizer, dá a impressão para nós de que, para você mostrar a sua competência, você tem que comprovar o seu endereço, não a sua capacidade técnica mesmo. O mercado vê desse jeito? Infelizmente, sim. E não é só o mercado de trabalho, as empresas em si. É por conta da população. Então, a exemplo, eu treinei uma central de call center, locada no interior de São Paulo. Então, eles falavam porta, portão, porteira, desbronquear o seu cartão de crédito. E atendiam clientes de São Paulo. Os clientes de São Paulo tinham um certo preconceito. E achavam que essas pessoas eram simples e não iriam resolver. Muito pelo contrário. Eram profissionais extremamente capacitados, extremamente gabaritados, que resolviam qualquer problema, mas a forma de falar fez com que o cliente desenvolvesse um preconceito, um rótulo. E aí, eles precisaram ser treinados para valorizar a sua cultura, sim, mas na hora de falar com uma pessoa que eu não conheço, eu vou atenuar este regionalismo. Isso vem do quê? Do fato de que precisamos nos comunicar e ser claros com todos. Então, se o meu regionalismo tem alguma particularidade que vai impedir a minha comunicação, então eu vou atenuá-lo. Mas isso não significa que eu vou jogar fora toda essa minha cultura. Muito pelo contrário. Ela deve ser guardada, ela deve ser valorizada, porque ela te identifica. Ela mostra, ela conta a sua história. E é tão bonito quando nós vamos ao Nordeste, e escutamos aquela sonoridade gostosa e que nos contamina. Voltamos até falando igual, com aquela voz diferente, a nasalidade diferente. Então, isso tem que ser valorizado. Mas nas empresas, muitas vezes, precisa ser atenuado para que a comunicabilidade aconteça de uma forma mais fácil. É algo cultural, né? Também, talvez, tenhamos que passar por um processo de avanço, de aprimoramento, para entendermos que cada um tem suas riquezas, sua cultura, que precisam ser preservadas. Olha, isso está muito lá atrás. Então, quando o Brasil foi descoberto, Portugal recebeu uma carta, se eu não me engano, de Pedro Álvares Cabral, a respeito da linguagem dos indígenas. E dizia assim, Esta língua, ela é muito estranha. Ela não tem L, não tem F e não tem R. Portanto, é um povo que não tem lei, que não tem fé e que não tem rei. Que viagem! Por isso, é um povo de difícil contato. Que viagem! Por conta da língua não ter alguns fonemas, ele achou que eles também não teriam essas palavras no vocabulário. Então, o preconceito em relação ao regionalismo, ao sotaque, aos dialetos, eles são históricos. E aí nós vamos precisar de muitos anos para frente para poder atenuar isso. Cabe a cada um de nós olhar uma pessoa de uma outra região e olhar além do seu sotaque, além das suas palavras. E até mais, aprender com essas palavras. Aprender também com essa cultura e entender por que ele fala de um jeito e não do outro. Mas também cabe àquele que vem para uma cidade nova entender que ele pode não ser totalmente compreendido e buscar formas de atenuar. Você falou da musicalidade de cada sotaque. Quer dizer que nas regiões do Brasil, cada região tem sua musicalidade e o Brasil, então, é uma orquestra sinfônica? Pode-se dizer que sim. Pode-se dizer que sim. Cada, às vezes, eu escuto de outras pessoas de outras regiões. Ah, o paulista canta muito quando fala. Na verdade, todos nós cantamos. Porque cada região tem uma entonação. A nossa voz, a voz é sua, é minha, elas são diferentes. Mas se você vive numa determinada região, você assume a acentuação das palavras de acordo com a sua região, a velocidade de fala também de acordo com a região, tem região que prolonga mais vogal ou não. Então, você pega, por exemplo, as pessoas da Bahia, elas prolongam mais a vogal, esticam quando falam. O paulista estica menos e as pessoas do sul, menos ainda. Barbaridade. Bem curtinho. Mais curto, mais marcado. Então, essa combinação de variação da entonação, de acentuação das palavras, de velocidade, de forma de articulação, elas dão o ritmo, elas dão uma musicalidade na voz. Então, cada região vai ter a sua característica. E dentro da mesma região, do mesmo estado, como em São Paulo, você ressaltou bem a fala do paulistano, que tem muita influência do italiano, e a fala da pessoa que mora no interior do estado, que é mais aquele caipira, que a gente fala que o R é bem, quase como o inglês, não é? O inglês americano. Mas, dentro da cidade de São Paulo, nós vemos pessoas que falam, vamos dizer assim, de uma forma, talvez um sotaque menos marcado, e tem aquele mais italianado, que diz, aprimoramento, funcionamento, esse talvez seja o cantado que as pessoas dizem, não é, Ana? Eu acredito que sim, pode ser sim. Por influência italiana, então, os bairros do Bixiga, da Moca, eles têm algumas características, né? O rameu, é o carro, o carro, nós fazemos com R posterior, carro, e quem é dessa região, por influência italiana, é carro. Então, tem marcas identitárias, que não são só de grandes regiões, norte, nordeste, sul, sudeste. Você tem variações dentro de um mesmo estado, e dentro de uma mesma cidade, por influência das correntes migratórias, e de imigração. Então, recebemos muitos italianos, que se sediaram nessas regiões, e aí a cultura acaba ficando, acaba se perdurando. Ana, e como orientar pessoas que, de repente, têm vergonha, acho que eu não estou exagerando, tem algumas pessoas que têm, infelizmente, não valorizam a cultura do estado, de onde vieram, e têm vergonha do seu sotaque, resolvem falar como falam na televisão. Por exemplo, como o Carioca, com o R, bem carne, parece bonito, cria um status bacana. Como é que você orientaria pessoas que, talvez, não tenham ainda encontrado a sua forma de falar? Eu acho que, se você vem de um outro lugar, vai para qualquer nova cidade, e quer se identificar com essa cidade, é importante fazer algumas adaptações, sim, principalmente para o mercado de trabalho. Então, é buscar atenuar, mas não imitar, porque senão vai ficar caricato, vai ficar forçado. E não adianta também você imitar de uma terceira região. Você é de São Paulo, vai para o Nordeste, vai querer falar que nem um nortista. Você tem que respeitar o local que você está. Existem trabalhos fonodiológicos realizados com pessoas na área de assessoria da comunicação, que é para aprimorar esse jeito de falar. Por meio de exercícios, por meio de conscientização, você consegue mostrar para a pessoa onde cada movimento acontece. Então, por exemplo, você pega a porta, esse R do meio, ele tem uma variabilidade muito grande no Brasil. Então, porta, em São Paulo, você mostra que é com a ponta da língua elevando para o céu da boca. Porta, no interior, a língua faz um movimento para trás. Porta, no Rio de Janeiro, é com esse R mais do fundo da língua, como se aqui fosse a nossa língua, você tem movimentos que a língua levanta na frente ou levanta mais atrás. Então, por meio de exercícios, você consegue mostrar para as pessoas se um determinado som daquela região é feito com a ponta, com o fundo da língua, se um S é mais chiado, se é menos chiado, para fazer essa adaptação. Quer dizer que o sotaque é definido pela posição da língua dentro da boca? Uma das coisas, sim. O sotaque, ele é uma combinação de várias, de variações, do ponto de vista da articulação. Então, como a minha língua, meu lábio se movimenta, um exemplo é o R, o S, festa, no Rio de Janeiro, festa em São Paulo. Também o sotaque vem da variação da melodia. Então, São Paulo, nós nos comunicamos desse jeito, em Minas Gerais, nós nos comunicamos falando mais rapidinho, aglutina mais, as palavras têm um jeitinho mais menino de falar, e você junta mais a articulação. Até eliminando, às vezes, algumas sílabas finais das palavras. Com certeza, tem até histórias que brincam dos mineiros. Não tem uma história que conta que um mineiro chegou com um corte na farmácia e perguntou para o farmacêutico, tem pó patapatáio? Tem, tem pó, 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 pó. Então, o mineiro, ele articula os fonemas muito juntos, muitas vezes eliminando algumas vogais. O que pode dificultar o entendimento. Com certeza. Entre eles, olha, um ponto importante, entre eles, eles se entendem muito bem, mas se ele vem para São Paulo perdendo um pó para tampar o talho do braço, eu não vou entender se ele disser tem pó patapatáio. Então, caudiquê, caso de que, um covô para um covô, um cotô para um covô, que são expressões que a gente brinca com essa região, mas que são verdadeiras. É o jeito de falar mineiro. Então, esta velocidade de fala, aglutinação de sons, são marcas linguísticas de uma, de determinadas regiões. Então, o trabalho para você eliminar, eu não digo, mas, atenuar o sotaque, ou melhor ainda, saber quando você deve usar com ou sem sotaque, pode ser feito por meio de exercícios, de voz, de língua, de lábios, de melodia, de entonação. É o que se faz no jornalismo, mas principalmente entre atores, cantores, atores de televisão, que precisam interpretar um determinado personagem. Então, não basta ele só imitar aleatoriamente, ele tem que saber, bom, eu vou imitar um personagem que veio de onde? Para tentar ficar mais original possível. E aí é um bom trabalho do ator. Muito bom. A gente vai continuar falando sobre sotaque, sobre a atenuação dessa linguagem, com a Ana Elisa Moreira Ferreira, que é fonaudióloga e membro da Diretoria da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Você que tem alguma dúvida, alguma curiosidade, você de qualquer região do Brasil, pode escrever pelo chat a sua questão e nós vamos repassá-la à Ana Elisa. Vamos ao intervalo e daqui a pouco o TV Comunica volta para você. Até já. O álbum de figurinha é uma coisa que todo mundo gosta, então a gente acha que estava na hora de modernizar. O Glue é um álbum de figurinha digital. A ideia veio justamente dos álbuns de figurinha dos anos 80. O álbum de figurinha é uma coisa que ainda não existia para iPad. A gente fez um aplicativo complementar no iPhone, onde as crianças, os adultos, podem carregar as figurinhas, fazer troca, ver quais tem e também mostrar para os amigos. Como se você levasse as figurinhas no bolso mesmo. Ele é muito parecido com o álbum real. A gente buscou o que era tradicional no álbum de figurinha e procurou adicionar o que a tecnologia tinha de disponível para a gente. O desafio era manter aquilo com cara de álbum de figurinha. O Glue é o nome do aplicativo e debaixo desse Glue tem o primeiro título, que é o Wonder Bunny. A gente começou desenhando no papel como seria o álbum. Eram páginas iguais, que viraram 10 páginas diferentes. Era a troca de figurinhas que você fazia pelo aplicativo, que virou a troca de figurinhas pelo Facebook, pelo e-mail. Nós temos 100 figurinhas. A grande magia desse álbum foram as figurinhas animadas, que é uma coisa que, obviamente, no álbum impresso a gente não conseguia. E cada figurinha tem também uma historinha. A Sassilândia, que é um mundo fictício, onde vivem todos os meus personagens, já existe há muito tempo. E o que eu fiz com o Wonder Bunny foi criar um mundo debaixo dessa Sassilândia, um mundo de personagens que se comunicam. A maioria são coelhos. E tem um coelho super-herói, que é como se fosse o host ali do álbum. E os seus amigos e as outras criaturas esquisitas, engraçadas e bonitinhas. As pessoas que vêm não têm ideia da quantidade de trabalho que foi isso. Se a gente publicou 100 figurinhas, deve ter desenhado 400. Essa é uma figurinha. Então, tipo, olha, todos os pênis já separados, tá vendo? Isso aqui, ó, ele anima, assim, um a um. A gente usou programador web, programador de dados, programador front e back-end. O prazo é muito importante, pra você ter ideia também do quanto isso vai te custar. Do investimento, tanto de tempo, quanto de mão de obra. A gente sabia o quão ia ser complexo, mas a gente imaginou uns 4, 5 meses. Acabou levando um ano. E não é feito exclusivamente pra crianças. Eu tenho certeza que tem muito adulto, muito adolescente, que vai se divertir. E deixar a criatividade rolar, né? Porque eu acho que ainda dá pra fazer muita coisa usando como base um álbum de figurinha animada. Olá, TV Comunica de novo no ar com a Annelisa Moreira Ferreira, que é fonaudióloga. E hoje fala conosco sobre sotaque. Pra começar esse bloco, Ana, já temos aqui uma pergunta do Adriano Santos. E ele diz assim, é possível falar inglês sem o sotaque brasileiro? Essa é uma das perguntas que mais nos fazem nas consultorias. Não é fácil. O que acontece? Quando você aprende uma língua materna, então, no caso, o português, ela está totalmente fixada do ponto de vista cerebral, de produção de sons. E os sons são diferentes, as curvas melódicas são diferentes, a acentuação. Então, quando vamos aprender uma língua, toda essa base materna nossa, de língua materna, entra e contamina a nossa nova língua. Portanto, é difícil. Quanto mais cedo aprendemos uma língua estrangeira, mais fácil se torna falar sem nenhum sotaque da língua materna, sem nenhuma interferência. Quanto mais tarde, mais eu já estou acostumada a fazer os sons de determinadas formas. É possível atenuar muito, é possível eliminar bastante, mas quanto mais tarde eu aprendo, mais difícil vai ficar. Acho que a forma de aprendizado também pode ter alguma relação. Tem muita gente que diz, quero fazer inglês com professor nativo, porque eu vou ouvir o sotaque dele, vou tentar me aproximar mais desse sotaque. Isso é possível, realmente? Sim, nós aprendemos através do modelo, desde quando aprendemos a falar a própria língua portuguesa, por imitação da mãe e escutar os sons do ambiente. Se eu aprendo inglês com alguém que tem um sotaque nativo, eu tenho maior chance de aprender exatamente como ele é. Lembrando também que o próprio inglês, se for o inglês dos Estados Unidos, ele também vai ter os diferentes sotaques. O inglês do novaiorquino é diferente do inglês do texano. Então, eu também vou aprender com este sotaque da região que este professor é proveniente. Então, nos Estados Unidos, então, também tem os sotaques, de acordo com as regiões. E eu sempre tive uma curiosidade, que eu penso que quem fala o R mais do interior de São Paulo, talvez tenha mais facilidade de falar inglês. Tem até uma piadinha que fala, onde você mora? Que é onde você mora, fazendo de conta que está em inglês. Realmente, você acha que existe isso? Do que o paulistano que fala o R, me parece assim, quadradinho o R. Carne. E quem fala carne, pode ser que tenha mais facilidade de falar inglês. Isso é verdade? É uma impressão mesmo. Gente, esse som, esse R, ele tem uma certa semelhança ao R pronunciado em algumas palavras do inglês. Mas é só esse R. Você vai ter todas as outras variabilidades linguísticas que tem a língua inglesa, que não tem no nosso dialeto interiorano. Então, a dificuldade vai ser para todos. A gente tem mais uma pergunta aqui da Vânia. Ela trabalha na área de comunicação de uma empresa no interior de São Paulo, prefere não divulgar o nome, e diz que o presidente da empresa é uma multinacional, eles trouxeram um presidente novo para ocupar esse cargo, e ele está no Brasil há pouco tempo, e eles têm, inclusive, evitado, nós falávamos disso antes do início do programa, né, Ana? Eles têm evitado a exposição dessa pessoa na mídia por conta da dificuldade de falar o português corretamente. Esse estrangeirismo, que também é o sotaque trazido de fora para cá, também pode dificultar a comunicação? Com certeza. Quando falamos sotaque, são os diferentes dialetos dentro do Brasil, mas os sotaques estrangeiros também. Alguém que vem de fora e vai aprender uma segunda língua, que é a língua portuguesa. É uma dificuldade muito grande desses nossos executivos, que vêm de outros lugares. Eu já tive a oportunidade de atender alguns deles. Um falava quatro línguas diferentes, português foi a quinta língua, então, no início, ele acabava misturando o vocabulário de todas as línguas, e teve também uma dificuldade, uma certa rejeição inicial da equipe. Primeira coisa, as equipes de trabalho precisam saber que é uma pessoa que está vindo, que está com boa vontade, que vai levar um tempo para aprender a língua. Mas cabe a esse executivo, sabendo que ele tem uma carreira, uma projeção internacional, correr e aprender a língua. E fazer não só um aconselhamento, não só o curso da língua daquele país, mas também uma consultoria para aprimorar a articulação, que é algo que nos cursos de línguas, geralmente, não se faz. O falante, o profissional que está aprendendo uma nova língua, tem interesse em se comunicar e falar, e às vezes gramaticalmente errar. Aprender vocabulário. Vocabulário. A preocupação maior é essa. Mas um segundo passo aí, ou até mesmo paralelo, é aprimorar a pronúncia, aprimorar para eliminar o sotaque da língua dele, da língua nativa. É importante, porque principalmente para fazer gestão de equipes, fazer então toda a condução de equipes de trabalho, dos seus colaboradores, comunicação hoje em dia é essencial. Você precisa se comunicar de forma clara e ser muito bem aceito. Se você não fala nem o básico desta língua, onde você está trabalhando, ter possíveis rejeições é algo que pode acontecer, sim. Ana, e do que depende esse processo de aprendizado do profissional que quer atenuar o sotaque, seja regional, interno aqui do Brasil ou de fora do Brasil? A gente pode falar em um período de tempo que isso pode acontecer? Depende do que chegar a essa meta? Tem variabilidades muito grandes que são de indivíduo para indivíduo, primeiro. Então tem pessoas com uma grande facilidade de pegar a sonoridade das línguas e aprender com mais facilidade. Então são pessoas que vão aprender línguas e vão atenuar os sotaques. Você precisa de treino, você precisa fazer muito treino auditivo para acostumar o seu cérebro a ouvir esta nova musicalidade. Por isso se usa tanto conversação, escutar músicas, escutar filmes sem a legenda, para que você acostume o seu ouvido, o seu processamento auditivo a identificar que características são essas nesta nova língua que eu preciso trazer. Então falar de tempo é bastante difícil porque tem uma variabilidade muito grande de pessoas para pessoas, mas precisa ter dedicação, isso sem dúvida. Agora o aprendizado de um novo idioma, ele sem dúvida é mais fácil para quem é mais novo. A criança tem mais facilidade, é isso? Sim. Ou menos rejeição? Eu acho que são várias coisas. Você tem ainda uma plasticidade cerebral maior, você está numa fase de aprendizado onde tudo é novo, você tem a sua mente mais livre de uma série de coisas, inclusive dos seus medos, medo do fracasso, medo do ridículo, medo de se expor. O adulto, o que eu mais vejo, principalmente em todos os aspectos que envolvem comunicação, é um medo de, ao falar, ser julgado, ser interpretado de uma determinada forma, porque quando eu me comunico, eu me exponho, eu mostro aquilo que eu estou pensando, a forma como eu estou falando, fala muito de mim. Um adulto, para aprender uma língua, ele já vem com essa série de barreiras e às vezes pode ficar um pouco mais difícil. E a gente pode incluir nesse pacote aí a autoestima? Porque imagino que muita gente pode não querer se expor, não querer mostrar o seu sotaque original por receio de ser vítima de preconceito. E aí ele é meio que apagado dentro de um ambiente de trabalho, por exemplo, em que teria muito para mostrar, tecnicamente falando, mas se inibe por conta do sotaque. Isso que você falou tem toda a significância dentro das empresas. Muitas vezes, por eu ter um problema de fala, que aí não tem nada a ver com sotaque, regionalismo, mas um problema de fala, ou uma voz alterada, uma voz muito fina, uma voz muito grave, ou um regionalismo, algo que na minha comunicação saia dos parâmetros da normalidade, do padrão, eu acabo me fechando e não me exponho. E ao não falar, vou ficando cada vez mais com medo desses atos de fala, desse momento de comunicação. Então, isso precisa ser superado, pode dar um problema de autoestima, sim. E eu vejo muitas vezes que as pessoas com regionalismos e que vão trabalhar em outros locais têm, às vezes, preconceito dentro de si. Esse rótulo, às vezes, está dentro, nem está naquele ambiente, nem está naquela empresa. E acabam se fechando mais. Renata, de forma prática, se você puder orientar o nosso internauta sobre isso, você poderia nos dar um exemplo de uma palavra que está dentro desse sotaque, talvez não tão aprovado, não tão aceito, para que a pessoa possa entender como atenuar? Que tipo de exercício é possível fazer? De forma simples. Os exercícios, eles vão depender muito do tipo de problema que a pessoa tem, mas eu acho que todos precisam ficar muito auditivos à sonoridade daquele lugar. Então, por exemplo, o paulista fala muito rápido. Se você vai morar no Nordeste, no Norte, a velocidade de fala é uma coisa que você precisa prestar atenção. Então, reduzir a velocidade de fala basta você colocar algumas pausas durante a sua fala. Se você é de Minas e tem aquela tendência a aglutinar as palavras, quando você vai para uma outra região, é importante que você articule melhor cada som. Fale, não pãozinho de queijo, e sim pãozinho de queijo. Parece que a boca até fica um pouco mais fechada. Vamos fazer um exercício mesmo, de abrir. Tem uma série de exercícios articulatórios, como mastigar sons, fingir que está mastigando os sons. Tem aquele exercício do lápis que você coloca aqui, né, fica fora, 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 para ajudar. Tem, no teatro o exercício de lápis é muito utilizado. A gente pede sempre para tomar cuidado, porque algumas pessoas têm problemas nessa articulação do rosto. Pode travar até. E aí pode tensionar, né, mas exercícios que você amplie a sua articulação. Leitura em voz alta ajuda muito, se você quer se autodesenvolver, ler, gravar-se, escutar, né. Então, é uma série de dicas e de exercícios que vai depender muito de que região você é, para onde você vai e o que você precisa ajustar. E o que fazer, se é possível também, para transformar o R de Piracicaba como carne em carne de São Paulo? Esse, eu acho que é um dos mais fáceis. Pelo menos, ele é mais visual, né. Então, se eu tiver a minha mão representando a minha língua, a carne do interior, a língua faz isso aqui. Todo mundo pode perceber ao fazer. Então, carne, ela meio que dá uma levantadinha para trás. E carne de São Paulo, a ponta da língua bate nesta saliência logo após os dentes. Carne, carne, levanta e vibra, né. Então, esse visualmente, ele é muito fácil. Não digo que é fácil de adquirir, né. Todo som tem a sua dificuldade, porque se você fala assim desde pequeno, não vai ser nada de uma hora para outra que você vai conseguir. Mas esse é visualmente muito perceptivo. Mas quem quiser fazer isso, claro, com uma orientação de uma fonaudióloga, pode ir exercitando periodicamente, frequentemente, de forma consciente, mesmo que seja um desafio no início, até adquirir o hábito natural. Com certeza. E essas variações de sotaque, são variações que, se você não tiver nenhum impedimento físico, então, um problema de língua, de lábio, se é só variação por regionalismo, é fácil de nós pegarmos. É tão fácil que se você vai passar uma semana de férias no Nordeste, você volta falando do jeito que eles falam. Vai para a Bahia, você já volta falando, bicho, bichinho, coisa porreta, coisa boa. Então, você volta com essa sonoridade. Você vai para o Rio de Janeiro, fica três dias, já volta falando porta, né, chiando, vão numa festa. Então, o nosso cérebro tem essa capacidade de ouvir essa variação, internalizar e já jogar para a voz, para os articuladores, lábio, língua, essa movimentação. Então, não é nada impossível. Pode um som ou outro ser mais difícil, mas a gente consegue fazer mudanças. Se eu preciso fazer mais rápido, era bom que eu fizesse uma consultoria com um fonaudiólogo. Se eu tenho mais tempo, o conviver vai me dando essa influência da fala do outro. E, Ana, essa adequação que você cita é para, além de facilitar a comunicação, facilitar a interação entre as pessoas. Tentar evitar, talvez, um pouco de rejeição daquela pessoa estranha que vem de uma outra região, vem aqui para o nosso grupo e já existe uma certa dificuldade de interação, né? É importante pensar nisso, né? Essa facilidade de interação também. Sim, sim, porque se eu vou ter uma comunicação, quanto mais a minha comunicação for próxima à sua, em termos de vocabulário que eu falo e que você entenda o que eu quis dizer, velocidade de fala, melodia, mas você vai me aceitar, vai ter uma tendência maior a você aceitar as minhas ideias. Mas que, no fim, é isso que se quer na comunicação, que aquilo que eu falo gere eco em você. Quer para você aceitar, quer para você refutar, mas que aquilo que eu falo tenha um significado. Se a forma como eu falo faz com que você já gere uma rejeição, ou que você gere rótulos a respeito da minha pessoa, pessoa, então isso vai passar por filtros, né? Tudo que eu falar vai passar por filtros de preconceitos, de paradigmas. Ah, ela não sabe o que fala, ela não tem certeza, ah, é uma pessoa simples, ah, não é uma pessoa que entenda das coisas. Então, a gente tende a achar, né? Narciso, achar feito tudo que não é espelho, já dizia a música do Caetano. Então, quanto mais eu tiver essa sintonia, melhor. Não significa que eu tenha que sair falando igualzinho a você, mas que eu precise atenuar algumas coisas para que a gente se comunique melhor. É bom que se diga que não é correto que se faça julgamentos, mas isso é inerente à humanidade, né? Não tem como totalmente evitar, 100%. Então, para que se evite, ser vítima de um julgamento, de um preconceito, é importante que, então, você mude de lugar, né? E tente pensar como o outro pensaria para se adaptar melhor. Assim, imagino que seja mais difícil para uma pessoa ter projeção profissional dentro do mercado de trabalho, se ela tem um sotaque muito marcado. Você acha que isso acontece? Eu digo que algumas vozes favorecem mais a ascensão na carreira, algumas formas de falar. Se a pessoa, no fim, for um bom comunicador, no primeiro momento, pode ser que aquele sotaque gere um impacto. Mas depois, você verifica que a pessoa tem pertinência, tem conteúdo, tem que se atenuar os sotaques. Em matéria de comunicação, é um mundo mágico, não é? Toda voz, quando você escuta uma voz, essa voz gera em você sensações. Por quê? Ao longo da sua vida toda, você tomou contato com vozes diferentes. Então, se uma pessoa falou com você mais forte, e você sabe que aquela pessoa é autoritária, por exemplo. Se ela falou bem baixinho, você sabe que ela era tímida. Isso está lá no nosso cérebro. Então, ao longo da nossa vida, se eu tomo contato com alguém falando forte, eu já vou julgá-la autoritária, ela sendo ou não. Se ela falar fraquinho, eu já vou julgá-la como frágil, envergonhada, quer ela seja ou não. Então, isso é natural do ser humano começar a fazer alguns julgamentos. Do ponto de vista do sotaque, a mesma coisa. Historicamente, nós temos alguns rótulos, e que não são verdadeiros, não é? Não é todo paulista que é apressado, apesar de a gente viver nessa correria, não é todo o carioca que todo dia passa o dia todo na praia. Eles trabalham e trabalham muito. Enfrentam muito trânsito também, inclusive. Cada vez mais difícil, a gente fala de São Paulo, mas lá está igual. Então, esses rótulos, eles precisam cair por terra, mas são coisas de cultura, são coisas históricas. Vai levar muito tempo para isso. Então, num primeiro momento, as pessoas podem efetivamente criar barreiras em relação ao sotaque. Agora, ascender na carreira está, sim, diretamente relacionada com o estilo de comunicação, com o seu estilo de comunicador. Mas que mais do que o sotaque, tem a ver com outras questões de comunicador. O quanto você ouve as pessoas e considera, o quanto você tem pertinência naquilo que você fala, o quanto você, ao falar, considera o outro. São outras coisas que são maiores até mesmo do que o sotaque. Por isso, as pessoas das diferentes regiões desse país, desses nossos 11 dialetos, não precisam ficar tão preocupadas assim. Não é porque eu sou de uma ou de outra região que eu não vou ter chance de ascender na carreira. Agora, eu preciso é ser boa comunicadora, não importa onde eu moro e não importa para onde eu vá trabalhar. Para se comunicar bem, a gente tem que saber se conectar com o outro. E isso independe de sotaque, não é, Ana? Exatamente, exatamente. São outros atributos, como você citou. Não é só uma forma de falar, um tipo de musicalidade na voz. Não. São outros recursos de comunicador. O respeito, o seu vocabulário. Um exemplo grande é quando você vai para uma empresa e chega um colaborador novo, entra e você já começa a usar todo o seu vocabulário técnico com esse colaborador novo. Ou então até os estrangeirismos, né? Ah, vamos fazer uma reunião de kick-off para poder traçar qual é o... Para analisar o gap. O gap, porque nós precisamos de um feedback para saber se o nosso break-even atende o budget do ano. Gente, então, que respeito é esse que eu tenho para essa pessoa que entrou? Não é? Um bom comunicador, ele faz uma adaptação da linguagem, faz uma adaptação da voz, do ritmo de fala, para quem ele está falando, considerando a idade dessa pessoa, a cultura, o conhecimento que ela tem, por exemplo, no ambiente corporativo, daquela empresa. Então, esses são diferenciais importantes no mundo empresarial hoje em dia. Você ser um bom comunicador independente do seu sotaque. Uma ótima reflexão de novo sobre o preconceito. Falamos na semana passada aqui no TV Comunica sobre a linguagem politicamente correta e quem encontrar alguma vantagem no preconceito, por favor, me avise que eu quero aprender mais essa. Ana, você quer deixar algum recado final? Nós chegamos ao final do programa. Eu gostaria que você divulgasse o site da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia para que quem tiver interesse possa acessar e visualizar outras dicas. Pode ficar à vontade. O site da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia é www.sbfa.org.br e lá vocês podem encontrar muitas dicas, textos, perguntas mais frequentes de diferentes áreas da nossa comunicação. Temos também alguns aplicativos para baixar no celular, um já foi lançado, vamos lançar outros, para que tire dúvidas da população sobre comunicação. Ok, muito bom. Fonoaudiologia ajudando na qualidade de vida das pessoas e na melhor comunicação entre todos, não é? Sim, eu acho que comunicação, ela melhora com certeza. A sua autoestima, a sua qualidade de vida, permite um melhor posicionamento na carreira e na sociedade, porque precisamos lembrar que não nos comunicamos apenas no nosso ambiente profissional. Nos comunicamos também com a família, com os amigos e quanto mais essa comunicação for clara e acolhedora e considerando o outro, mas eu vou ser bem vista mesmo em todos esses âmbitos, não só no profissional. Ótimo. Muito obrigada pelas dicas, foram muito úteis. Adorei sua presença aqui. Eu que agradeço. Conversei com a Annelisa Moreira Ferreira, que é fonaudióloga, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, e que nos falou sobre sotaque. Na segunda-feira que vem, o TV Comunica apresenta um conteúdo também sobre comunicação a partir das vestimentas. Como é e o que diz a vestimenta do homem, principalmente? Para falar sobre o assunto, teremos aqui a consultora de imagem e personal stylist, Joseana Fagundes. Se você tiver mais alguma dúvida, ainda dá tempo, entre no chat, deixe registrada a sua questão e depois pode rever o programa no site tvcomunica.com.br. Obrigada, internauta, pela sua participação e até a semana que vem. Tchau, tchau.